e boa noite lucros por games hoje é quinta-feira 30 de janeiro de 2020 e eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês e comentar sobre algumas coisas aqui no free fire então o intuito do vídeo é o seguinte é eu vou dar minha opinião sobre esse game que foi lançado em 2017 está uma febre ainda sendo o preferido de bear royale da galera e então seguinte eu quero deixar algumas opinião aqui e quero também que vocês deixa as suas opiniões nos comentários então minha opinião seguinte galera não vou jogar aqui não só vou dar só uma opinião aqui e conversar sobre esse jogo aqui mas vocês um pouco aí vocês deixa no comentário aí se vocês concordam comigo ou não concorda então seguinte esse jogo era como estar febre aí todo mundo gostando dele o que vocês acharia se esse jogo tivesse um modo offline uma loja para você conseguir guardar seus itens é tipo o carro roupa armas e muitas coisas tá ligado igualmente gangsta vegas tivesse uma loja aqui para você comprar suas coisas tudinho e tivesse também uma um lugar para você treinar sozinho tá ligado não só a batalha real sendo que a batalha real poderia ser a parte mais importante do jogo mas poderia ter uma parte de treino offline sua loja como eu falei para vocês juntar seus itens tudinho e organizadinho na loja offline e ter a parte principal como tem né que é de a batalha real de você cair lá na um lugar lá e procurar as armas que o objetivo do bera real é esse é de todo mundo cair sem nada e é cada quem procurar se virar o jogo sobrevivência lá e ver quem fica por último então o objetivo é isso mas se tivesse aqui uma partezinha aqui para você treinar sozinho para não correr o risco de você morrer logo realmente o cara que não sabe jogar muito nesse jogo aqui quando ele entra lá na zona ele quando cai no paraquedas já leva um tiro morre logo perde o gosto depois demora para voltar depois carrega mais uns 30 segundos demora mais uns 30 para cair lá mais um minuto daqui a pouco morre ligeiro e demora demais para carregar o jogo e chega lá de novo então essa é minha crítica desse jogo mas se ele tivesse uma parte de treinamento para treinar sozinho com algum bote tá ligado com algum bote que os bote são fracos aí você tem nada agora você nem sabe jogar direito você entra no jogo hoje aí você já dá de cara com um bando de hacks e profissionais lá na na zona lá na ilha aí você quando pula do paraquedas um tiro na cabeça não dá tempo procurar nenhuma arma no chão nem nada então não fica chato esse jogo agora é vocês compartilhe esse jogo aí esse vídeo quer dizer para vai que eles vejam eles tentar colocar no jogo uma parte de treino para as pessoas que não são treinado para treinar com botes e uma loja para você comprar seus itens carro tudinho tem um mundo aberto também para você jogar de outra forma além do battle royale porque o battle royale não é todo mundo que gosta por exemplo eu não gosto muito se tivesse uma parte aqui para eu jogar aquele no jogo fazer missões treinar eu gostaria muito desse jogo mas infelizmente eles eles não tem então se o free o free ou seja se a garena colocasse esse modo esse jogo aqui ficava o jogo mais perfeito do android mano então é isso aí galera o que vocês acham dessa ideia vocês concordam comigo deixa um comentário aí e valeu e aí e aí